Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui para tratar de uma ação tão importante que é a ação de despejo por falta de pagamento. Lembra você que a alocação é tratada pelo Código Civil no que diz respeito aos bens móveis e também imóveis, hotel, motel, a parte hotel para fins residenciais, espaço de publicidade, outdoor, espaços para organizações publicitárias, a vaga de garagem autônoma. Mas a essência do direito de locação, da relação locatícia, é prevista na lei 8.245 de 91, lei tão importante que é a lei do inquilinato. Repito, tem 8.245 de 91, que foi inclusive alterada pela lei 12.112 de 2009. Nós temos várias ações locatícias. Tem a ação renovatória, consignação de pagamento de aluguel, tem a ação revisional para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, tem a indenização de fundo de comércio, tem a reparatória de luvas pagas indevidamente, mas a ação de despejo seria a sexta ação e a mais falada, a mais importante. Nós temos mais de 36 espécies de teses de despejo. Não é só despejo por falta de pagamento, é uma delas, o despejo por falta de pagamento. Quando fala despejo por falta de pagamento, lembra você que o despejo por falta de pagamento tem que correr o quê? A falta de pagamento. É um motivo para que eu, o locador, possa despejar o locatário. Vale a pena que cabe pedido de eliminar, cabe pedido sim, conforme a lei 12.112. Vale a pena também informar que a falta de pagamento não precisa ser de três meses, isso não existe, é boato, pode ser um dia, eu posso pedir a desocupação do imóvel. Essa ação tem o objetivo de rescindir o contrato de locação e também a emissão da posse, que é a desocupação e a retomada do imóvel. A ação de despejo, vale a pena lembrar que nós temos uma regra no artigo 292 do Código de Processo Civil e também na própria lei 8.245 de 91, nós temos que respeitar o valor da causa, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel. Salvo exceção se eu estou pedindo a execução, porque eu posso acumular a execução nessa ação. Aí eu vou trabalhar com o valor do débito, tá? Então muita atenção com essa ação de despejo. Vale a pena lembrar também que conforme qualquer ação, tem o princípio do contraditório ampla defesa, onde a pessoa, o inquilino, poderá apresentar o contraditório ampla defesa, inclusive alegando que pagou com recibos, a compensação e muito mais. Continue acompanhando nossas aulas, um grande abraço do professor Júlio para você. Júlio para você.